Faz tempo que eu não faço um vídeo sobre o gado, nós já fizemos vários vídeos sobre o que é ser gado, o que é ser DCP, deficiência cognitiva programada, e essa série de burrices que a gente vê na sociedade. O exemplo máximo de deficiência cognitiva programada eu dei para vocês, é aquele rapaz, o bagulho bochecha, o símbolo da deficiência cognitiva programada porque não sabe nada e quer falar, o outro símbolo é o ponder, e o símbolo, talvez o símbolo mor, é o homem que senta na cenoura, o carnal, banal. Bem, mas hoje eu vou falar do gado, que é diferente da deficiência cognitiva programada. O gado, ele é, por que a gente chama de gado? A gente não chama de gado só o seguidor do Bolsonaro, a gente chama de gado todo cara que quer ser gado. E o que o gado quer fazer? O gado quer seguir. Vocês não viram que a trilha do gado forma até um buraco? Porque ele passa todo dia no mesmo lugar. Ele não consegue trilhar outro lugar, esse é o gado. Então é o sujeito que vem aqui, ele escuta, mas ele não para para pensar, ele não volta para casa, ele não vai ler, ele repete a mesma coisa que ele já sabe. Por quê? Porque ele é gado. Então pode ser seguidor do Lula, pode ser seguidor do Ciro, pode ser seguidor de qualquer pessoa que for. Ele só não consegue, e isso deixa ele irritadíssimo, ser meu seguidor. Por quê? Porque eu não crio gado. Qual a tática de não criar gado? A tática de não criar gado é deixar o pensamento funcionar. Porque o pensamento, ele é, para funcionar, uma máquina de alteração. O pensamento não pensa o igual. O pensamento tem que pensar o diferente. Então ele é uma mudança contínua. O gado não pode ser gado meu, porque eu mudo continuamente. Se vocês olharem a trajetória minha, vocês veem quantos filósofos eu defendo, depois ataco. Às vezes eu uso o próprio filósofo contra ele mesmo. Eu jogo questões de várias perspectivas. Então o gado fica louco. Fica doido. Ele estrebucha aqui. E por isso o canal à esquerda reflexiva. E por isso o nosso canal mais absorve dos 462 mil do que devolve. A gente devolve muito, mas é tudo triturado a partir da consciência filosófica, mas foi triturado por todos nós. Se vocês lerem os livros que a gente está publicando, vocês vão encontrar a reflexão de vocês nos livros. Nós estamos construindo uma coisa coletiva, apesar, e eu sublime o apesar, apesar desta máquina aqui, o YouTube, ser altamente autoritária. Mas nós temos conseguido. E nós estamos forçando a interação. Agora o gado não gosta disso. Pode entrar em qualquer chat, de qualquer lugar. O gado não participa. Eles pensam estar participando. Eles ficam gritando Lula 22, Ciro, Volta PT, Bolsonaro meu rei, eu quero pôr o esfínter na boca do Paulo Guedes e outras palavras, né? De ordem. É gente que às vezes entra no próprio chat nosso, aqui, né? E quer dar uma de gado e a gente corta. E o mais interessante, a gente manda o cara e vai embora. Porque aqui ele não precisa ficar. A gente não fica lambendo. Fica, dá um like. Não, dá o like ou dá o dislike. Mas, se é gado, vá embora. E eu me defrontei com dois gados energúminos recentemente. Um se chama Edson e o outro se chama Comanche. Esse Edson, ele é fantástico. Ele disse que eu não tenho experiência de Brasil, tenho experiência americana. Ele acha que porque eu fiquei dois anos nos Estados Unidos, eu me formei lá. Ele acha que porque eu fiquei na Nova Zelândia, eu me formei lá. Eu me formei inteirinho no Brasil. Eu nunca saí do Brasil pra estudar. Eu saí do Brasil pra trabalhar. A minha formação aqui é USP, é PUC, é Mackenzie, é Federal de São Carlos. Eu fiz as melhores faculdades aqui. Eu honrei o quadro docente brasileiro. Aqui eu fui militante, aqui eu fui preso, aqui eu saí, aqui eu sempre me movi. Eu conheço o Brasil na palma da mão, gente. Na palma da mão. Não tem lugar do Tocantins, do Rio, que eu não parei pra dar aula. Eu dei aula pra bicho preguiça no Tocantins, que caiu em cima de mim na hora da aula. Então, não abre a boca pra falar bobagem. Não abre a boca pra falar bobagem. Tá? O Comanche veio falar que o canal é bom, mas cede ao imperialismo. Já expliquei que não existe imperialismo. A não ser que você tenha mudado tanto o nome da coisa, que nem mais significa mais nada, mas o imperialismo, como ele foi caracterizado, ele não pertence mais a este mundo. Onde está o imperador? É o Biden dos Estados Unidos? Qualquer chinês dá risada disso. Até o Putin. Preciso cuidar. Até a Bolívia. Ninguém manda mais no mundo, ninguém mais consegue fazer nem incursão militar. Nós estamos num regime que o Tony Negri caracterizou há 20 anos atrás como império. E agora, mais ainda, não à toa o livro dele teve N edições. Por quê? Porque nós estamos na mão de corporações transnacionais. E elas mesmas não têm mais dono. E elas são todas companhias de SA, sociedades anônimas. A não ser algumas sociedades que ainda parecem o nome da pessoa, como o Zuckerberg, né? Mas ele também já diluiu as empresas. Nós estamos na mão do capitalismo financeiro e por isso os últimos livros nossos têm insistido de como é que o mundo é. Mas o cara não quer estudar. Esse tal de Comanche, que não tem coragem nem de pôr o nome, né? Ele é um Comanche. Ele está no tempo dos Comanches, né? Está lá na reserva indígena americana, preso, o Comanche. Mas está lá, remoendo. Vamos soltar, vamos libertar você, Comanche. Mas só vamos libertar você se você deixar de ser gado, deixar de ser burro. Porque é um problema grave isso em você. Você quer trilhar. Você não quer sair da trilha. Você não quer pegar outra trilha. Não é pegar outra trilha para seguir. É pegar a sua trilha. É pensar. Você não está vendo? Você não lê o jornal? Você não percebe que a dificuldade que os países têm de lidar com as grandes corporações? Você não viu a live do Dalbor aqui, que ele explicou direito isso? O que é Comanche? Comanche! Ô, menino, vou te dar um tapa na cabeça para aprender. Se tivesse na escola que eu fiz, você não era assim. Na escola que eu fiz, o professor dava uma reguada boa na nuca e o cara aprendia. Porque você é o tipo do cara que tem que aprender assim. Ah, satanás! Bom, e tem agora o Edson. Vamos voltar no Edson. Porque o Edson foi um fenômeno de estupidez maior do que a do Comanche. Vamos ver o que ele estava falando aqui. O Edson. O Edson... O Edson Gato. Eu falei para ele ir embora. Ele falou que ele não vai porque ele gosta também do canal da Mariângela. Não. Você vai lá no canal da Mariângela, você fala a bobagem, ela manda você embora também. Olha só. Vamos ver o Edson aqui, a bobagem dele. Porque hoje, não, eu não vou ficar perdoando. Porque o que falou a bobagem tem que ser corrigido. Esse negócio de professor ficar passando a mão na cabecinha de aluno, não dá não. Vocês não são meus alunos. Por isso mesmo, eu tenho mais responsabilidade ainda com vocês. Porque vocês vêm aqui no canal, né? E a gente não pode deixar vocês saírem daqui falando abobrinha. Senão, por que serve o canal? Isso aqui não é canal de palhaço, de bagulho bochecho, de 247. Aqui não, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Isso aqui é para politizar, para derrumbar um presidente. Isso aqui é sério. Para salvar o Brasil. Ah, tenha santa paciência. Vem o cara aqui, né? Cadê ele? Ah, sei lá. Mas então, a história do cara é essa, né? Ele acha que no Brasil tem que ter a volta do PT. Sabe? A volta do PT. Aí um nosso amigo aqui, o Kleber, também participa do chat, disse claramente para ele. Por que esse negócio de volta? Tem que voltar, voltar, voltar. Sempre a volta. O Brasil nunca pode andar para frente, sempre tem que voltar. Ah, Bolsonaro queria voltar 50 anos. Vamos voltar 50 anos, a propaganda dele. Volta de quem? Chega, gente. As pessoas que passaram, passaram. Será que a gente não pode aprender um pouco, né? A gente não pode aprender um pouco com os outros lugares? Os presidentes passam. Os partidos têm que ter a capacidade de se organizar pela base, pela base. E criar outras pessoas. Agora, se for para criar sempre pessoas que querem comandar os outros, aí não dá. Aí não dá. Eu estive na plenária do PSOL, fiquei um pouco chateado. Por quê? Porque aparece gado, né? Aparece gado. Já desde pequenininho o cara já é gado. Ficava gritando lá, Glauber 2022. Pô, pra que isso? Todo mundo ali era Glauber. Então não tem sentido você chegar e gritar Glauber 2022. Chega ali e faz uma pergunta pro Glauber. Entra ali no chat e faz uma pergunta. E não ficar com essa idolatria. Então, neguinho já nasce na própria esquerda. Na própria esquerda jovem. Já nasce gadinho. Pra quê? Porque a democracia representativa, ela é um cancro, gente. Ela parece ser uma maravilha. Mas ela se torna uma ditadura muito rapidamente. Vou dar um exemplo pra você. Você vai num restaurante. O cara dá o cardápio pra você. Tem dez pratos. Você fala, nossa, que diversidade. Que restaurante democrático. Aí você volta lá, tem dez pratos. Dez pratos. São sempre os mesmos dez pratos. E você acha que tem diversidade. Não tem. Vai ter diversidade o dia que você chegar lá e falar assim. Hoje eu quero um sanduíche de girafa. Aí vai ter diversidade. Você chegar lá e falar assim. Hoje eu quero um sanduíche de anos de esfíncter de diabo da Tasmânia. Hoje eu quero um sanduíche feito pelo dedão do pé do Tarzan. Aí vai ter alguma coisa nova. Porque você criou. Agora, enquanto você for lá comer os dez pratos de sempre, não tem criatividade nenhuma. Não tem diversidade. Tem uma falsa diversidade. Essa é a grande diferença entre uma sociedade que tem muitos outros pra uma sociedade que tem o outro. O outro te nega. Então, o diferente não vale. O que vale é o que te nega ou aquilo que você criou e que não está posto em lugar nenhum. É assim que se constrói uma democracia participativa. Porque aí você não vai obedecer a ditadura do cozinheiro. Que só sabe fazer aqueles dez pratos. A ditadura do cozinheiro é porque ele te representa. Ah, ele te representa. Você chega lá, ele já te representa. Ele traz a comida pra você. Ele representou você perante a comida. Não! Você fala, eu não quero que me represente. Eu quero a minha comida. Fica assim, ah, mas então vai fazer você na sua casa. Porque aqui só tem dez pratos. Eu falo, não! Eu quero que você faça. A não ser que você esteja dizendo pra mim que nós não vamos mais usar a democracia representativa. Nós vamos usar só a participativa. E da participativa a gente vai pra democracia direta. Aí é outra conversa. Mas eu ainda acho que a melhor coisa é nós acoplarmos a democracia representativa junto com a direta. Conjunto com a participativa. Nós temos canais onde o representante ele tenha sim o compromisso com a gente de fazer o que a gente quer e não o que ele quer. Olha só o seu Romário. Se o Romário se elegeu, agora não sei que partido que tá. Isso aí é uma tranqueira. Mas ele se elegeu pelo PSB. Ele se dizia socialista. Agora ele votou no Senado a favor da privatização da Eletrobras. Ou seja, quem votou nele, ele não liga. Ele não se importa. Mas quem votou nele também não se importa com ele. Porque foi lá comer uma parte dos dez pratos e pegou o feijão. Então, nós temos que parar com isso, gente. Nós temos que parar com isso. Bem, mas então, já que nós estamos nesse assunto, já que nós estamos nesse assunto, vamos falar de uma outra coisa importante que aconteceu também sobre esse assunto da representatividade. Hoje, na Folha de São Paulo, saiu uma entrevista com um professor da Faculdade de Direito da USP, que é... Vamos ver se eu acho ele aqui, na Folha. Vou aqui pôr na Folha. Esse professor de Direito da USP, ele tá publicando, ele tá lançando um livro, né? Que fala sobre... Sobre as deposições de presidentes. E ele estuda várias deposições. E ele se chama Rafael Maffei. E ele diz uma coisa muito importante aqui, na entrevista dele, lançando o livro. Ele diz a seguinte coisa. Deixar o... Essa é a opinião dele, não é ele dizendo, tá? Não tem aspas. É a opinião dele transmitida pela Folha. Deixar o presidente Jair Bolsonaro livre de um processo de impeachment pelos crimes de responsabilidade cometidos durante seu mandato, cria riscos para a estabilidade das instituições e das próximas eleições. Por quê? Porque este professor está dizendo a seguinte coisa, né? Não é que ele vai dar golpe. É que, simplesmente, ele está se acostumando a ficar impune. E ele, estando se acostumando a ficar impune, ele vai tentar, sim, criar mecanismos dentro da nossa democracia que permitam com que o voto e a própria democracia representativa fique mais palatável ainda do que ela já está a ele. E isso é verdade. Porque ele está, a cada dia, dentro do processo democrático, sem desobedecer o processo democrático, ele está, a cada dia, criando um aparelhamento das instituições que não é o aparelhamento comum que a gente vê os outros partidos fazerem. Os outros partidos colocam pessoas deles e aparelham. Quase todos eles aparelham. Mas o aparelhamento respeita as regras da nação. E o aparelhamento do Bolsonaro não respeita. Por quê? Porque cada pessoa que ele põe lá, ela não está lá para fazer a política da nação com a visão do partido. Ela está lá para fazer nada. Ela está lá para destruir o lugar que ela entrou. Essa é a grande diferença do aparelhamento do Bolsonaro para outros tipos de aparelhamento que a gente denunciava. A gente denunciava aparelhamento do PT, de vários outros partidos, o PSDB também aparelha. O Brasil tem essa mania de aparelhar. Mas quando você vai olhar a trajetória, você vê que o aparelhamento não é tão problemático. Por quê? Porque quando o sujeito está lá, você vê que ele faz uma série de políticas que são as políticas que o partido tinha orientado no seu programa. Isso é muito comum. PSDB, PMDB, PT, até outros partidos sem muita coerência programática fazem isso. O Bolsonaro não. Quando ele põe uma pessoa dele num cargo, ela não vai fazer política nenhuma. Ela vai destruir o local. Ela está ali para destruir o local. Veja o Salles, ele destruiu o Ministério do Meio Ambiente. Veja os ministros da Saúde, eles destruíram o Ministério da Saúde. Veja a PGR. O Aras não faz absolutamente alguma coisa que honre o Ministério da PGR. Veja o Marques lá no Supremo votando aquilo que o Bolsonaro quer, mas não do ponto de vista político, do ponto de vista do seu interesse miliciano para salvar as pessoas. Então, é completamente diferente. Então, ele está se acostumando a esta ideia de que ele é impune, de que o impeachment não pega. Portanto, a questão central que o professor está dizendo aí, esse professor direito, é, se nós não caminharmos com o impeachment na mão, gritando até o final para ele sair, ele vai simplesmente fazer um arrasa-quarteirão. E eu gostei desse professor porque ele não cede ao encantamento daqueles que ficam falando de golpe. Inclusive, em um dos capítulos, ele mostra que a Dilma não sofreu um golpe. Ele faz uma diferenciação entre golpe e impeachment muito semelhante à que eu faço no livro A República Brasileira, que vocês precisam ler aquele capítulo. Tá? Então, vamos aproveitar esta entrevista e vamos mobilizar esta entrevista para a manifestação de sábado, onde nós vamos estar lá com um caminhão laranja, com a nossa coruja e com as garras na cabeça do Bolsonaro. E você é parte do caminhão. Você faz a manifestação aqui em São Paulo, você chegando lá, o caminhão é seu para você subir e falar o que você achar que deve falar a partir da sua perspectiva. O Bruno, que é um dos membros do canal, ele financiou o caminhão para a gente para a gente poder ter um local, um local para falar mesmo. Vamos aproveitar a democracia, vamos fazer a democracia popular funcionar. Tá? E isso o canal está proporcionando a você. Agora, você precisa saber dessas coisas dentro do Telegram, porque ali você tem a interação com as pessoas que estão administrando o canal e você vai saber de camiseta, você vai saber dos livros, você vai saber de promoção dos livros para você pegar... Oi? E marcar o encontro. Exatamente, marcar o encontro para amanhã. Se você não está no Telegram, você não vai marcar o encontro, tem que marcar o encontro para você poder saber onde é que nós estamos, como é que vai ser feito, duas da tarde. Mas não, entra no Telegram, senão não tem jeito de conversar. Outra coisa. Outra coisa. Venha, Marinhão. É para entrar no Telegram, no grupo, por quê? Para o pessoal, a tarefa de casa hoje, ver as marchinhas, a música, as taras, as marchinhas todas. Gente, que vocês fazem essa pesquisa hoje. Vai que você quer fazer a sua marchinha. É. É. Saber se você vai... É. Saber se você vai aparecer com uma tanga de crochê ou não lá no caminhão. Bom, então, daqui a pouco a gente volta. Tchau.